E aí, a gente vai acompanhando aqui a visita do Manoel Gomes com o prefeito Fabio Gentil aqui ao calçadão da Afonso Cunha Visitando as pessoas e as pessoas abordando eles aqui pra tirar fotografias Olha aí, o pessoal para, realmente, tirar foto Olha aí, o caneta azul É, fora, dentro da loja, todo mundo quer tirar uma foto com o Manoel Gomes Tá aí, Manoel Gomes vindo a Caxias e o sucesso só vai aumentando, né? À medida que a interação com as pessoas vai acontecendo, as pessoas vão passando a conhecer mais aí o nosso maranhense que estourou para o país Com a música simples, né? Música simples, mas que atingiu o gosto popular e as pessoas querem fazer o registro, né? Que legal É, eu queria que você falasse pra gente aqui como é que você percebe uma pessoa tão simples assim com a música simples, né? Simples, uma letra simples, estourar para o país, né? Com a C. Vim, cara Com a C. Vim, cara, pra sempre vai ser um censo É verdade Qual o teu nome? Francis Francis, obrigado C. Vim, C. Vim C. Vim C. Vim C. Vim C. Vim